Lüneburg é uma das cidades mais fascinantes do Norte da Alemanha. Ela fica a cerca de 50 quilômetros de Hamburgo. Sua fantástica arquitetura Bachstein Gothic, que são esses tijolos vermelhos, usados no estilo gótico, está muito bem preservada, pois ela não foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. O responsável pela riqueza da cidade é o sal, considerado o ouro branco daqui por mais de mil anos. Visitar o Museu do Sal é importante para conhecer mais sobre a história da cidade e pode também ser combinada com a visita ao interior de uma casa. Um dos destinos mais populares daqui é o Museu da Cervejaria, documentada pela primeira vez em 1485. Mas se o dia estiver lindo como hoje, uma manhã de primavera, é compreensível ele iria apenas ficar pelas ruas e aproveitar essa linda paisagem. O prédio da prefeitura foi construído em 1230 e se destaca pela sua famosa fachada branca, entre os demais vermelhos. A vida por aqui é bem animada. Por ser também uma cidade universitária, por ter um dos maiores índices de bares da Alemanha e pela energia de seus moradores locais de todas as idades. A vida por aqui é bem animada.